Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas amigas. Olha, amiga do céu, eu tô feliz da vida. Eu vou comer um ovo de gança no meu café da manhã. Olha que diferença. Aqui é o ovo da gança, aqui são os ovos caipira e aqui são os ovinhos da galizé. Que lindo, né? Maravilhoso. Então, bora lá? Vamos comer um café da manhã, comer um ovinho de gança. Eu nunca comi. Vai ser a primeira vez que eu vou comer. Bora lá. Olha, eu vou comer ovo de gança. Delícia. Bora lá quebrar. Bora lá fritar. Olha, amiga. É duro, amiga do céu. Ó, ó, ó. Tá aqui. Você viu? Oh! Ainda tem um negocinho aqui dentro ainda, aqui, mas não tem problema não. Olha aqui. Agora, bora lá, pra pôr, pra fritar. Vou pôr um pouquinho de azeite aqui na frigideirinha. Põe um pouquinho de azeite. Bora lá pôr o ovo aqui, pra levar pra fritar. Vou pôr bem no meinho, pra ficar fácil de virar. Olha a cara ali, lá. Ó, vou botar um fiozinho de sal. Uma pimentinha do reino, ó. Um café da manhã, assim, minha filha, com ovo de gança, hein? Nossa, olha aqui. Que delícia. Maravilhoso. Bora lá virar ele agora, né? Ó. Ah! 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 Aí, agora deixa eu dar uma tostadinha. Aí eu vou apresentar comendo o meu ovo. Bora lá? Amiga, agora bora lá degustar essa maravilhosa, delicioso ovo aqui, ó. Ó. Aí eu já tô até querendo comer. Bora lá? Comer o ovinho? Passa aqui, assim, nessa geminha aqui, ó. Hum. Aprovado. Eu nunca tinha comido, mas adorei, ó. É igual o outro. É um pouquinho mais forte, mas é delicioso. Hum. Ó. Obrigado.